Nepô, qual é a diferença entre digitalização e uberização? Não é incomum receber esse tipo de pergunta. Então vamos lá. Quando a gente fala de transformação digital, que eu digo que são dois substantivos que não se complementam, transformação pede algum complemento e digital pede algum complemento, porque digital é uma coisa muito abstrata, e transformação é uma coisa que pede transformar do que para o que. Então, dentro desse transformação digital, você vai lendo, eu tenho acompanhado essa palavra-chave no Google, e aí quando você fala de transformação digital, daqui a pouco o cara começa a falar de uberização. Ah, estamos aqui fazendo a transformação digital, uberizada e tal, e as pessoas vão misturando as coisas. Então, vamos lá. Quando a gente fala de digitalizar, a gente está falando de colocar tecnologia nos processos, do que a gente está chamando aqui na escola de DNA sobrevivência 1.0. O que é o DNA de sobrevivência 1.0? É a estrutura de canais e linguagem que formam o que a gente chama hoje de gestão. O que é a gestão, né? Pô, é o que a gente conhece. A TV Globo, gestão. Você tem carteira assinada, controle do acervo, controle de qualidade e gerentes. Então, você tem esse modelo, que é o modelo que a gente tem hoje, é a intermediação do DNA de sobrevivência 1.0. Então, beleza. Aí muita gente entra naquela fantasia de dizer, não, Nipô, o Netflix é exatamente a digitalização da TV Globo. Você pega os novos canais, internet, mas você mantém todo o modelo de comando e controle. Tem gerentes, tem controle do acervo, tem controle de qualidade, tem carteira assinada. É a digitalização da TV Globo. O Netflix é... Aí você assiste o vídeo quando você quiser, na hora que você quiser, etc. Isso é digitalização. Isso não é exponencial. Você tem uma limitação, as pessoas acessam, dá dinheiro? Dá dinheiro. É legal? É legal. Todo mundo gosta do Netflix? Todo mundo gosta do Netflix. Mas vamos chamar pelo nome certo, é digitalização. Então, você vai ver, TV Globo, 20 milhões, de, sei lá, 20, 30 milhões de usuários, de consumidores, Netflix, 220. Ok, pô, aumentou 10 vezes, atinge o mundo inteiro. Muito bacana. Certo? Certo. Beleza. Quando a gente fala de uberização, a gente fala de YouTube. YouTube é outro modelo de comando e controle. É a civilização 2.0. É o início da civilização 2.0. É a civilização 2.0. E aí o que a gente vai colocar ali? Tira o gerente, tira a carteira assinada, tira o controle do acervo e tira o controle da qualidade dos vídeos que estão colocados ali. Aí é exponencial. Aí é exponencial. Porque você tem milhares, milhões de pessoas produzindo para bilhões de usuários. Quantos usuários tem o YouTube? 2.2 bilhões. Olha aí. 20, 20, 2.2 bilhões. Olha como é exponencial. Então, quando a gente fala de valor para as organizações, quando a gente fala de futuro, quando a gente fala de futurismo, e ontem a gente teve um debate aqui que começou a discutir o que é futurismo. Futurismo é projeção de 20 anos. Quando a gente começa a falar de modismo, a gente está falando de 5 anos, 2 anos. Futurismo é uma projeção de 20 anos. Aí você vai ter que perceber no futurismo quais são os erros da maneira que a gente pensa o ser humano. Porque se a gente está fazendo determinadas mudanças é porque a gente não sabia que era possível fazer. E a gente tem que rever filosoficamente, teoricamente, o que está acontecendo. Então, o futurista é geralmente um cara muito fortemente ligado à filosofia e à teoria. Porque ele vai rever os paradigmas. Então, quando a gente fala de digitalização, a gente está falando de TV Globo para a Netflix. Quando a gente fala de uberização, nós estamos falando de Netflix para o YouTube. E para onde você acha que os jovens, para onde você acha que a gente está caminhando? Estamos caminhando para a uberização, porque é mais exponencial. Versão 2.0. Depois a gente pode começar a falar ou de uberização 2.0, ou de blockchainização. Quando a gente começar a poder, usando todas as ferramentas que a gente tem hoje de estrelinha, de digital, poder fazer plataformas mais distribuídas que não sejam tão centralizadas. Então, tudo isso a gente está caminhando para frente, lá para frente. Qual é a empresa que conseguiu hoje, dentro do que está se chamando de transformação digital, estar hoje no mercado uberizado, bombando? Nenhuma. Quando eu fui lá no ResumoCast, meu primeiro, a participação no ResumoCast, do Administração 3.0, eu ofereci um livro para quem me apontasse uma empresa que estivesse nesse mercado uberizado. Nenhuma. Ninguém conseguiu passar para frente. As empresas estão melancolicamente. Melancolia é nostalgia, você pensar no passado, mas vai superando. E a melancolia é você não conseguir superar o passado. É uma doença psicológica. A gente está vivendo hoje uma doença psicológica. As empresas querem voltar para o século passado e ficam aceitando a transformação digital com muita má vontade. Ai, que saco, eu tenho que fazer transformação digital. Ai, que saco, eu tenho que fazer transformação digital. Mas está agarrado ali no modelo de comando e controle. E aí a gente está vivendo esse impasse. Aí a partir daí vem o mimimi, vem os consultores, os palestrantes, os gurus de meia pataca falar que a gente está fazendo transformação digital, quando, para poder entender o que está acontecendo, a gente tem que caminhar em outra direção, fazer revisões filosóficas, teóricas e tal, que a gente tem tentado fazer por aqui. Bom, é isso. O que vocês dizem? Convidando você para entrar aí na nossa escola, Bimodais Futurismo Competitivo. Tem ali o lado de fora do castelo, são todas as comunidades abertas, no WhatsApp e no Telegram. Me manda um zap, 21-99-608-6422. Vou repetir. 21-99-608-6422. Nepô, quero ser bimodal. Vambora!